Ayr Fernando! Ayr Fernando! Ayr Fernando! Ayr Fernando! 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 Fernando, vamos despedirar Abreu Hai, dois, três e hai, roxo Do, três e Hai, roxo Hai, roxo Abreu 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 Pune stanga Abreu 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 Te E aí? Uitem, que bombão! E aí ele tem a rua! E aí, ele tem a rua! E aí ele tem a rua! Ela é! Não sabe o que ele tem! E aí, ele tem o que é! Ai vô! Oi, meu Deus! Ai, meu Deus! Apenna o ô! Hãmburda a base, a gente! Hãmburda a base! Hãmburda! Fala! Bicicu o Fernando Em burta, mãe! Em burta! Ah, bãi Fernando.... Danseaza! Tipo-l em burta! Fala-l em burta! Fernando em burta! Ha, bãi Fernando, vei du'un no face! Ei, bãi, docu-l no face! Amãe, vei du'una faça, perna! Pigs! E é o pão, pão, não beijifica, ficou isso. Ai, ócio, Fernando! Ai, Fernando, dei, 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 dei! Ia, ócio, a inceput, a inceput, bá! A inceput! E o pão, pão! Ai! Hai, ia-n curte, bai! Ia-n curte ca mai poate! Tia mãe, acompanha o meu. Tia mãe, acompanha o meu. Tia mãe, Fernanda, eu. Ai, meu Deus, eu tô aqui comigo. Tia mãe, Fernanda, eu tô aqui, Fernanda, eu tô aqui, Fernanda, eu tô aqui, Fernanda, eu tô aqui. Tia mãe, Fernanda, eu tô aqui, Fernanda, eu tô aqui. Lá, eu tô aqui, Fernanda, eu tô aqui.